Que criança é cheia de energia, isso você de casa já sabe. Mas como controlar toda essa euforia no período de férias é o que você vai descobrir na nossa dica de hoje. Todos os anos é a mesma coisa. Os pequenos ficam super ansiosos para a chegada das férias. Na hora de arrumar as malas ou de programar o que fazer com eles durante este período, fique atento. O período de férias é para brincar, mas é também para descansar, obedecendo o ritmo delas. Tem que explorar ao máximo atividades ao ar livre, já que elas estão de férias e quem vai à praia, um outro lugar que possa correr, pular, brincar, no ar livre, tudo bem. Mas tem uma hora que se puder, botar o filme, ler o livro. O que eu acho que não deve acontecer é sair muito dessa rotina, porque depois voltar é uma situação muito sofrida. Agora que os pais já sabem como programar as férias dos seus filhos, a gente se despede por aqui. Voltando amanhã com nova dica. É ou não é, criançada? É! 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 É!